Eclaves é de volta e a gente continua se divertindo com as histórias impagáveis de Washington e Vento no nosso Baú de Câne. Me conta um pouquinho daquela época, do início, você garoto aqui, vocês aprontavam muito essa galera? Nós aprontávamos feito loucos, era uma coisa muito engraçada. A gente tem histórias muito curiosas aqui, eu era bem garotão, 19 anos, é a primeira vez que eu vim aqui e eu fui à praia, aqui na Praia Cálton, primeiro eu não sabia que tinha que pagar para ir à praia, eu sentei lá no meu matelar quietinho, 19 anos e tal, aí de repente sentou do meu lado uma menina muito bonita, de peito de fora, que era uma informação nova para mim também, em termos de praia. Aí ela pegou um cigarro e ficou de um jeito que parecia que ela queria que eu acendesse o cigarro, mas eu fiquei meio tímido na coisa de, será que eu acendo ou não? Parece que eu estou querendo olhar um pouco mais para o peito dela, então até que eu acendi. Aí, eu falei, bom, tá ficando muito bom isso aqui. Aí eu convidei ela para jantar comigo, na hora. Aí ela falou que não podia, porque aquela noite ela ia trabalhar. Aí eu falei, puxa, estranho, vai trabalhar. Aí eu falei, e amanhã? Também vou trabalhar. Pensei assim, que ela trabalhasse no hospital, fosse telefonista, essas coisas, trabalha à noite. Aí ela falou, ó, se você não ficar chocado, eu conto. Aí ela me contou que ela tinha uma atividade um pouco específica aqui no verão. E aí foi muito curioso, porque ela falou, mas o dia que eu não for trabalhar, eu te telefono. Ah, que legal. E aí três dias depois, ela sabia que eu, eu estava aqui no carro, tanto é, ela me telefonou. E aí nós saímos juntos e viramos muito amigos, depois, anos depois, ela me mandava cartas aqui da França, chegou até depois me mandar um convite do casamento dela. Ah, que legal. Engraçado, folclórico isso. É, folclórico mesmo. Ah, mas muito legal também da tua parte no tri, né, um tipo de preconceito, de que tem gente que, né, se afastaria, diria, não, nossa, sei o que, mas... É que ela era a maior bonitona, né? É, né? Não dava para ter preconceito. Para a gente encerrar, tem ainda uma vontade, um sonho de subir naquele palco? Eu acho que é mais que isso, Bruna. O que a gente tem o tempo inteiro é vontade de fazer um trabalho excepcional que seja repetido nas ruas. Querido, obrigada, obrigada demais. Espero que você tenha curtido esse baú de cani pra lá de especial. Podia ser diferente.